Olá, meu nome é Thiago Fernandes, eu sou do Almanac Latino, canal onde novela mexicana é levada a sério. E eu convido você a participar amanhã, dia 24 de julho, às 5 da tarde, da live do canal Gigo Noveleiros, onde a gente vai falar das próximas estreias do TLM. Até mais!